Onde Vou Onde Vou Minha companheira que me faz feliz Salve a mulher brasileira Minha companheira que me faz feliz Onde Vou tem festa Onde Vou tem gandaia Onde Vou tem pagode Chamei do rabo de saia Onde Vou tem festa Onde Vou tem gandaia Onde Vou tem pagode Chamei do rabo de saia Caí na boca do mundo Fala de mim quem quiser Tem gente que tem preconceito Mas o meu defeito é gostar de mulher Tem gente que tem preconceito Mas o meu defeito é gostar de mulher Salve as mulheres do mundo Quero todas elas saudar Não tem segunda nem terceira Mulher brasileira em primeiro lugar Não tem segunda nem terceira Mulher brasileira em primeiro lugar Onde Vou tem festa Onde Vou tem gandaia Onde Vou tem pagode Chamei do rabo de saia Onde vou, tem festa, onde vou, tem gandaia Onde vou, tem pagode, chamei, tem rabo de saia